Falando agora de outra operação, desta vez uma operação que teve um alvo aqui, uma casa de luxo aqui na cidade de Capitólio, em Escaipas do Lago. A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou na manhã de ontem a Operação Bolt, que visa desmantelar uma quadrilha célula do Comando Vermelho em Minas Gerais. Diversos mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos, inclusive aqui na cidade de Capitólio. Um macaco de pelúcia foi encontrado com uma tornozeleira eletrônica na manhã desta terça-feira durante uma operação policial. O brinquedo estava em uma casa de luxo em Escaipas do Lago, em Capitólio, e foi apreendido durante os desdobramentos da Operação Bolt da Polícia Civil de Minas Gerais. O suspeito preso em Capitólio usava o artifício para driblar o monitoramento da justiça. De acordo com a Polícia Civil, ele é um corretor de imóveis e que teria movimentado milhões de reais para uma organização criminosa, Célula do Comando Vermelho, em Minas. O homem possui diversas passagens por estelionato e apropriação indébita. Outro alvo da operação foi um sítio luxuoso na zona rural de Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte. Casas de advogados supostamente envolvidos nos crimes também foram alvos da operação. Além dos alvos em Capitólio e Mateus Leme, a ação também ocorreu na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e em Francisco Sá, cidade que fica na região norte de Minas. De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos 17 mandados de prisão e outros 40 de busca e apreensão. No total, mais de 130 policiais foram envolvidos na operação. O delegado Rodrigo Bustamante deu mais detalhes. Após mais de seis meses de investigação, a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Repressão, as ações criminosas organizadas deflagrou hoje o cumprimento de 17 mandados de prisão temporárias. Na verdade, foram efetivadas 12 prisões dessas 17. Foram cumpridas 27 mandados de busca e apreensão em diversos alvos, inclusive na cidade de região metropolitana, nas cidades do sul e norte de Minas. No Mato Grosso também foi cumprida tanto uma prisão quanto uma busca e apreensão. Lá também foram apreendidos documentos e materiais de grande relevância na investigação. É uma organização criminosa voltada pela prática do tráfico de drogas e roubo de carga. É uma célula do Comando Vermelho no estado de Minas Gerais. E a gente conseguiu, com essa investigação qualificada, desarticular esse braço. O líder dessa célula, o maior organizador dessa Orcrim, ele não foi preso, ele se encontra foragido. Mas, por essa razão, as diligências continuam em andamento. E a gente acredita que consigamos, sim, efetivar a sua prisão. Uma investigação qualificada por parte da Polícia Civil e do DOESP, que hoje a gente conseguiu, a nosso entender, um resultado muito satisfatório e positivo, que a gente consiga dar maior tranquilidade à população mineira. A operação busca desmantelar a quadrilha que é suspeita de envolvimento com roubo de cargas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, roubos, falsificação de documento público, violação de sigilo, entre outros crimes. O delegado falou do modo de ação e como funcionava o roubo de cargas. O roubo de carga, ele funcionava como uma mola propulsora da arrecadação de dinheiro. Com a venda desse material, eles adquiriam grande quantidade de droga e, com isso, iniciavam e faziam a manutenção do tráfico de drogas, dominando essa questão do Comando Vermelho aqui em Minas Gerais. Então, esse crime patrimonial, ele passava posteriormente com esse dinheiro arrecadado para compra e distribuição de drogas aqui em Minas Gerais. A ramificação, nesse primeiro momento, foi com esse Estado, só que a gente acredita com uma relação muito maior com outros Estados da Federação e, posteriormente, a gente vai tentar pegar essa vinculação com qualquer possibilidade de tráfico internacional, da vinda de certa droga do exterior para dentro do Brasil e, consequentemente, a sua distribuição aqui, tanto em Minas quanto nos outros Estados. O alvo principal da operação continua foragido. O homem é conhecido como Mancha. Fabiano Lopes, advogado do suspeito, disse que as acusações contra o seu cliente são apenas ilações. A partir de agora, a equipe que está na defesa do meu cliente vai começar a analisar esse inquérito, mas, de forma superficial, conseguimos verificar que trata apenas de ilações, nada muito concreto. Durante a operação, foi apreendido diversos automóveis, sendo um deles um carro avaliado em R$ 200 mil em Capitólio, além de armas de fogo, bloqueadores de sinais, assim como o bloqueio de mais de R$ 100 milhões da quadrilha. A Polícia Civil informou que, para lavagem de dinheiro, os investigados utilizavam empresas de fachada em ramos diversos, como distribuidoras de bebidas, postos de combustível, empresas de cobrança, além de automóveis e móveis em um sistema conhecido por contas de trânsito. Para chegar até a esta célula do Comando Vermelho, durante as investigações, policiais civis mapearam apreensões de fuzis na região metropolitana de Belo Horizonte, que coincide com os locais de domínio dos integrantes da facção criminosa. Além disso, diversas cargas de drogas, entre cocaína, maconha e rachixe, que foram apreendidas em todo o estado de Minas, foram identificadas e estão associadas à organização criminosa. Outra importante prisão foi a de uma mulher apontada como a principal operadora financeira do grupo em Minas. A suspeita foi presa em Cuiabá e ela era responsável pela criação de empresas de fachada e produção de documentos falsos. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem.